Se fores ao Alentejo O mar deixou o Alentejo Onde trouxe canções do oiro Mas volta a matar saudades Nas ondas do trigo loiro Mas volta a matar saudades Nas ondas do trigo loiro Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Nas capelas e nos montes Há suízos de brancura Onde fala a voz de Deus Na voz da cala e da alvura Onde fala a voz de Deus Na voz da cala e da alvura Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Sobe o sol e abraça a terra Nas fecundárias e espigas Assombradas, assombradas Assombradas as zinheiras Na dolência das cantigas Assombradas as zinheiras Na dolência das cantigas Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Por lonjuras e planuras Oh, solidão, solidão Eu quero paz no trabalho Pra poder ganhar o pão Eu quero paz no trabalho Pra poder ganhar o pão Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Se fores ao Alentejo Vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo Ai, 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 ai Obrigado Obrigado